Já saiu, meu querido, o trailer do episódio 7, o penúltimo episódio da segunda temporada de House of the Dragon Mostrando a chegada de mais dragões e a chegada de mais montadores Aparentemente o episódio que mais vai reforçar o poderio ali de Guerra da Hanera Finalmente o aparecimento do Vermitor, o maior dragão pros pretos que deve ganhar o montador Mas outro dragão que ainda não apareceu na série dando as caras pela primeira vez também nesse episódio Muita coisa, muito detalhe importante nesse trailer que eu vou explicar tudo, se você quiser saber cola aqui Olha, mas seguinte, antes de começar esse vídeo eu quero dar uma dica pra você que tem interesse em aprender uma nova língua Até mesmo pra poder assistir séries como House of the Dragon e entender melhor na língua original Eu quero falar com você sobre a Babel, que é um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo Ó, eu tô com o aplicativo aberto aqui em uma das lições, essa lição aqui é pra aprender sobre culinária Então ele vai colocando o nome de cada item pra você fixar bem, né, ó Derreter, né, ó, agora eu vou tentar acertar qual que é o to grease Que é basicamente untar Cliquei, opção correta Isso aqui pra alguns pode ser um nível mais avançado, pra outros pode ser um nível bem baixo Vai do nível de cada um Mas o método da Babel é baseado na conversação Em apenas 3 semanas a Babel ensina palavras e frases úteis pra você usar na sua conversação do cotidiano Com assuntos inclusive do mundo real As lições da Babel foram criadas por mais de 200 especialistas em idiomas Pra assim você aprender até conversas mais reais e práticas O aplicativo tem mais de 14 idiomas diferentes pra você aprender Entre eles em inglês, francês, espanhol, alemão ou até o português Vou colocar um desafio, escreva aí embaixo nos comentários qual que é o idioma que você tem mais vontade de aprender Além disso tem a Babel Live, que você pode fazer aulas em tempo real com professores certificados Em grupos de até 6 pessoas com horários flexíveis E o melhor de tudo é que se você clicar no link que tá aí embaixo na descrição Você vai poder obter 55% de desconto na sua assinatura E agora eles ainda oferecem a opção de fazer o pagamento em parcelas mensais Então você não pode perder a sua oportunidade Cola lá no link Fala povo bonito que assiste esse canal lindo Chamada Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais Eu sou o João Victor Pra você que não conhece Hoje eu tô de volta aqui pra voltar a falar sobre House of the Dragon A gente já falou muito sobre o episódio 6 aí Vamos falar agora sobre o episódio 7 Porque já tem trailer disponível Muito detalhe importante entregando como o Hanera vai ficar forte agora E mais coisas também sobre os pretos Um poderio a mais que eles podem ganhar Então antes de começar já deixa esse like Ajuda muito mesmo na divulgação E não se esqueça de se inscrever no canal Pra você não perder nada da cobertura dessa série Agora a gente tá na reta final da temporada E vai ter muito vídeo E é o seguinte Vamos lá Mais um trailer no ponto né Mais uma prévia de próximo episódio Como sempre tenho que avisar Aqui a gente faz análise cena a cena Então a gente vai ter que ficar pausando E não pode pôr o trailer direto Play direto Até pra evitar direitos autorais É só você procurar nas redes oficiais aí Da HBO, HBO Max Mas vamos lá Porque assim Se a gente quer ver dragão Esse episódio parece que vai ser um Que vai entregar mais diversidade de dragões Já vamos começar Vamos lá Continuação direta De como foi ali O final do episódio 6 Hanera no final do episódio 6 Fez o que? Saiu de Pedra do Dragão Desesperada Porque ela recebeu a informação De que alguém montou o C-Smoke Se eles saberem Tem um montador Com ele E achando que é um verde Inclusive Aqui a gente já tem essa imagem bonita De um encontro na praia É interessante que Acho que todas as cenas Que a gente viu De contato do Adam Com o C-Smoke Nessa temporada foram na praia No episódio 2 Ele vem no C-Smoke no céu Nesse episódio 6 O C-Smoke E no atrás dele Também é na praia E agora aqui O encontro da Hanera Com ele Também é na praia É interessante a gente ver O dragãozão todo imponente Parece que eles já estão Até bem familiarizados E a Hanera que fala Você tá com um dragão Que pertence a casa Targaryen O que você quer O que ele tá querendo Montando esse dragão aí Assim O clima que é criado aqui É como se fosse um clima De batalha De guerra Mas a gente sabe Que o Adam É um filho bastardo Do Corlys Então ele tá do lado Da Hanera De qualquer forma Só que mesmo estando do lado Deve ter alguma condição E aí fica essa sugestão Se ele vai responder O que ele quer Se ele vai querer Se ele vai reivindicar Alguma coisa da Hanera Em troca de servir Ao lado dela Pode ser que ele reivindique Que reconhecimento Porque tipo O que que mostrou Do Adam e do Ellen Os dois irmãos aí No episódio 6 Que o Ellen Ele meio que nega Ser bastardo do Corlys Ele até tá raspando Os fiozinhos Prateados crescendo na cabeça Já o Adam não Ele fica esperando Sempre um reconhecimento Do Corlys Talvez ele aqui Peça pra Hanera Fazer o Corlys Reconhecer ele Dar voz a ele Alguma coisa assim Mas vamos continuar O que que você quer Ela tinha perguntado Próximo episódio Alison também Entrou nas drogas Assim como o Damon Lá em Harrenhal Aqui a gente já vê Ela na loucura A gente tem a voz Dela falando de fundo Que toda a vida dela Ela esforçou muito Pra poder servir A casa dela E também o reino E depois a gente vai Ter ela completando Falando que nada disso Importa Aqui muito a gente Tem o dilema Do isolamento Da Alison Que deve estar gerando Com que ela tenha Essas viagens Porque isso aqui Parece ser uma cena Não real Sabe Ela andando No meio de um bosque O visual dela Mais jogado Desarrumado Diferente Não teria um lugar Ali em Porto Real Assim Pra ela poder andar Assim Então é uma alucinação Ou alguma visão Vai que ela tá entrando Na vibe da Helena Agora de prever as coisas Alguma profecia Pode ser alguma dessas coisas Até porque nessa cena Eu posso estar viajando Mas parece que ela tá Num local bem sugestivo Que é o chamado Olho de Deus Uma região que acontece Eventos Pode ser que na série Aconteça eventos importantes Que eu não vou dar spoiler Mas ela tá com vestido branco É muito uma vibe De uma cena não real Claramente isso aqui Não é real É uma viagem Uma alucinação mesmo E aí a gente vai pra parte Que ela completa Tipo agora Nada importa Assim Aqui ela tá tirando A conclusão Que tudo que ela fez Não valeu de nada No final das contas Ela foi completamente isolada A gente viu pelo outro episódio Que ela não tem voz ativa No conselho Ela tá distante Do Criston Cole Criston Cole Não quer saber mais dela O pai dela Não responde As cartas dela A população Tá totalmente Contra ela Então Não tem ninguém A quem recorrer Esse pode ser um dos motivos Do qual ela tá viajando Agora também Ela pode tomar Alguma decisão abrupta Uma sugestão Que pode ser trazida aqui Mas vamos continuar Vamos lá Harden Hall De novo Harden Hall Só que pelo menos aqui São cenas reais Do Damon Não é o Damon viajando Não Você pode ver As tropas Parecem ser da casa Tully Chegando Após a morte Do senhor lá Que foi mencionado No outro episódio A gente tem um garotinho Que seria o novo Lord Tully Falando ali com o Damon Uma conversa Um papo cabeça ali E dizendo que sente Que ele fez uma grande bagunça ali E de fato o Damon Só foi afastando o pessoal O que ele tem feito Assustado O Strong ali E tal É mais ou menos isso Só que assim No meio disso Se a gente tem uma cena rápida Que claramente é a comprovação De que nesse episódio A gente achou que ia fugir disso Mas ainda vai ter Uma outra cena De alucinação do Damon Porque ele olhando Pra coroa do Viserys aqui É uma sugestão De que mais uma vez Ele vai rever o Viserys No meio das alucinações E viagens dele na temporada A gente teve ele Vendo a Hanera Pequena por duas vezes Né A Emilia Alco Que a atriz menor Interpretando A gente teve o Viserys Aparecendo uma vez Faz sentido que o Viserys Apareça de novo Pra completar duas vezes também O que assim É a parte menos interessante Mas aí a gente tem o que? O que parece ser O encontro dos Bracken Com os Blackwood Né A gente tem uma definição aqui Provavelmente Uma procura por justiça Não dá pra aprofundar Tanto no que vai sair Desse encontro aqui Mas é uma definição importante Sobre apoio Sobre o que o Daemon Pode conseguir aqui Ou não Pode ser bem resultante Pra história Até porque No final desse trailer A gente tem uma referência Ao Aemond Indo em direção A Harrenhal Pelo menos parece isso A gente vai falar um pouco mais A gente tem uma cena aqui Que indica uma decisão De uma vez Né Do Daemon Igual ele geralmente faz Ele tá aqui parado Do nada ele pega a espada Levanta É como se ele estivesse Indo pra batalha Ou ele estivesse tomando A decisão de pegar o dragão De ele ir embora Alguma coisa nesse sentido Pode ser também Que as cenas estejam fora de ordem Assim como o trailer Do episódio 6 foi Mas aí vamos avançar Parou Né Vamos lá Referências ao príncipe Daeron É Reunião do conselho dos verdes Eles trazendo informações Pro Aemond Coisas novas E você pode ver Que a cada episódio Que passa As menções ao Daeron Que é o irmão mais novo Do Aemon Do Aegon e tal Que não apareceu ainda Vão aumentando E apesar de a tendência Não se ele aparecer Nessa temporada Como eu já contei aqui Em breve Breve mesmo Ele deve aparecer Porque aqui já fala Sobre o dragão dele O dragão dele já ganhou asas Então o lado Hightower Vai ficar mais forte O dragão dele Já pra adiantar Como eu mesmo já comentei Aqui no canal Tende a ser um dragão Importante pra essa história Um dragão meio azulado Vamos ver como é que ele vai Aparecer em tela Na série Mas como eu disse Não deve ser na segunda temporada Só se a gente ver Só o dragão de longe Ele mesmo Alguma coisa assim É interessante que a gente tem Uma situação meio que de emergência Enquanto o cara Tá concluindo a fala Do próprio Aemon Deixando ali A Fortaleza Vermelha Num cavalo Estranho Ele tá montando um cavalo Pra onde ele tá indo Tem uma outra cena Que se complementa Isso mais na frente De ele no cavalo também Eu diria que as cenas Que envolvem o Aemon Se movimentando aqui Podem dizer Sobre uma urgência dele Em ir até Honey Hall Então ele pode estar Pegando o cavalo Pra encontrar a Vhagar E fazer isso E avançamos Parou aqui já Porque já tem muita revelação E aquela parte principal Sobre a Hanera E os seus novos montadores Aqui a gente tem uma cena Numa pegada Hanera Anfitriã Ela com uma roupa real Muito bonita Como se tivesse Pra poder receber alguém Ela tá na sacadinha ali Que provavelmente é de frente Aquela sala lá Onde eles reúnem o conselho Provavelmente recebendo um pessoal Eu diria Que isso aqui pode ter conexão Com a cena lá do trailer Antigo que eu falei Antes de estrear a temporada Que mostrava ela reunindo Com os próximos montadores de dragão Na cena tem o Wolf Tem o Adam Tem o Hughammer E nas próximas Faz uma referência a isso Tipo A gente tem o Jace Questionando Sobre o que os Targaryen Realmente são Porque se todo mundo montar Não faz sentido Porque eles eram pra ser exclusivos O menino chorando Que os Targaryen Tão perdendo a exclusividade Mas assim Todos que estão montando Têm alguma conexão com Targaryen Esse é o grande ponto E falando deles A gente tem Aqui a gente tem umas pessoas Que parecem estar deixando Porto Real As escondidas Para entrar nos barcos E irem em direção A Pedra do Dragão Para a Hanera Fazer esse recrutamento E eles tentarem Reivindicar os dragões Só que você vê Especialmente aqui Três pessoas Que duas delas Devem ser Hughammer E Ulf Pelo menos os dois Que tiveram focos Nesse episódio aí O episódio 6 E foram construídos Para isso Eles estão na cena Reunidos na mesa Lá do outro trailer Só que aí tem uma outra pessoa Com o cabelo mais clarinho Né O que Quem que seria Essa outra pessoa Cabelo claro Que ainda não apareceu Poderia ser aquela dançarina Lá do bordel Que a gente viu Em episódios passados Que é a única Que a gente vê Nesse local Que tem uns cabelos Pegados a Targaryen Que tinha umas teorias Que ela poderia ser Uma bastarda a Targaryen Que vários passaram por ali Pode ser que ela Aparece de surpresa aqui Para tentar montar um dragão E ir até a Hanera Pode É uma teoria Nada confirmado Coloque nos comentários Quem que você acha Que é a terceira pessoa Que aparece nessa cena aqui Que tem esses cabelos Mais brancos aqui Além do Ulf E do Hugghammer Segundo a gente vai Para essa cena De eles se direcionando Aos barcos É bem irônico A ajuda da Hanera Ter chegado a Porto Real Por barcos E agora tirando pessoas De lá por barcos Mas vamos lá Eles chegando Aqui a gente tem o Jace Observando os dragões ali Né Exatamente Aqui a gente tem As pessoas vindas Lá de Porto Real Que acabaram de chegar Os navios Os barcos atracados ali E aqui a galera Chegando para ser recebida A seleção né Do time de futebol aí Vê o que vai jogar Vamos lá Avançando Ellen É interessante O retorno do Adam Né Tipo a tendência Pelo menos por enquanto É que ele não monte um dragão Vai Vai que né Mas ele está mandando Uma cartinha entregando Provavelmente alguma carta Do pai Do próprio Corlys Ele também já não está usando Aquele turbantezinho Que estava no outro episódio Que ele estava usando Para poder tampar os cabelinhos Que estavam crescendo Será que é porque ele raspou Será que agora ele vai querer Se reconhecer como um velar Não vai querer ficar escondendo Agora que ele vai descobrir Que o irmão conseguiu uma posição Né e tal É um mistério sobre esse personagem Mas ele deve evoluir aqui Algumas imagens misteriosas Com muito close Com muito close no rosto do Weymond Provavelmente estratégias importantes Dos verdes vão aumentar Foi mencionado no outro episódio A parceria que ele quer fazer Com a triarquia Para conseguir barcos Para furar o bloqueio da guela Lá que os Velarion fizeram Porque ele precisa Reabastecer a cidade Talvez aqui possa ter progresso nisso Ao mesmo tempo Que vai ter progresso Nele tentando avançar em Harrenhal Mas aí a gente vai para onde Talvez um dos pontos Que mais empolga desse episódio Paz vai ser restaurada Né, Hanera De frente quem? Vermitor É, ela de frente Ao dragão Que tende a ser o maior Que os pretos vão ter Nessa dança dos dragões O dragão que está aparecendo Desde trailers anteriores Por meio dessa imagem O dragão que precisa ser Reivindicado por alguém E é interessante Que a Hanera Parece estar com a mesma roupa Daquela cena Que ela vai lá receber O pessoal na sacadinha Uma roupa vermelha Com uma capa, né Se você for ver Voltando aqui na cena É claramente a mesma roupa Então ela vai encontrar Com o pessoal Para levar eles lá Para aquela cova lá Aquele lugar dos dragões E fazer, né Vamos tentar Então nesse episódio A gente deve ver finalmente O Vermitor em mais detalhes Na sua grandiosidade ali dentro Alguém indo reivindicar ele Finalmente Dando certo E a Hanera ganhando mais poder Porque o bicho é gigante Você junta o Vermitor Com os outros que ela tem Já dá para vencer a Veiger Só que essa cena aqui Também tem um negócio simbólico Tá Porque nessa cena Ela fala que com esses dragões Ela vai conquistar a paz E a cena que mostra ela Falando que vai conquistar A paz É justamente com o Vermitor Atrás E esse dragão Era o dragão De um rei Que teve um reinado de paz Que foi o Jaharis Então é meio que uma referência É um simbolismo importante Mas seguimos A paz da cena estourada Aquela mulher infiltrada Muitas cenas Muitas cenas Muita coisa ainda Temos aqui a Alenda Eu não sei se é esse que é o nome Aquela que infiltrou em Porto Real Por meio da Amsteria Que está ajudando a propagar as coisas E inflamar a população Parece que nesse episódio Ela vai estar tramando mais ainda Para inflamar mais ainda a população Conseguir mais informações Aqui a gente tem uma cena Que eu vou pôr ela até em movimento Porque ela é simbólica e importante Sobre o lado que a população está tomando Você pode ver um guarda real Um dos mantos brancos Arrancando O papelzinho da parede ali Que parece muito ser um dragão preto É como se a população Estivesse mostrando ali Espalhando por Porto Real Que eles devem apoiar O lado preto dos Targaryen Apoiar a Hanera mesmo Então assim Isso vai revoltando os verdes Disso a gente vai para essa cena Do Aemond no seu cavalo ali Que é uma continuação Ele já provavelmente Aqui fora de Porto Real O que fica estranho Para o negócio que eu falei Que ele poderia estar pegando a Vhagar A Vhagar é lá no negócio dos dragões Que fica lá do lado do septo E tal Por que ele está saindo de cavalo A Vhagar vai encontrar ele em outro lugar É uma cena Pouco sem contexto Que não dá para saber Com o que ela se conecta Mas eu acredito que é essa E a próxima cena dele Que vai aparecer aqui Tem muita conexão com o Harrenhal Aqui Hanera pensativa Mais uma imagem Que não dá para tirar tanto dela Mas essa aqui Dá para tirar uma coisa E tirar algo Que pode favorecer O lado da Hanera Como eu falei No vídeo de detalhes Sobre o episódio 6 A Reina Tem uma tendência De acabar assumindo Um arco De uma outra personagem Que tem nos livros E que não tem na série Pelo menos é uma possibilidade ainda Mas essa cena Aumenta mais isso É um dragão Que ainda não apareceu Que deve aparecer nesse episódio Que é o Shipstealer Roubo-Ovelhas O nome em português Pode ver aqui na cena Que tem alguns soldados Levando umas pessoas Provavelmente é o momento Que ela está deixando A casa Arryn Em direção ao barco Que vai levar ela Com os filhos da Hanera Lá para Pentos Que foi a proposta Que a Jenny Arryn contou Só que no meio desse caminho Ela deve parar Porque ela deve ouvir E deve ver Shipstealer Pode ser aqui Que vai ter a cena Dela reivindicando o dragão Ou vai que eles façam O próprio dragão Reivindicar ela Assim como aconteceu Com o Adam Mas mais um poderio Para a Hanera Esse episódio Vai ser muito de mostrar Como a Hanera Vai crescer No seu poderio Militar Vamos dizer assim Com vários novos dragões E montadores Só que assim Sempre com risco A gente tem aqui O que? Para fechar o trailer A Veigar O Eamon na Veigar Então a gente vai ver Ele montando ela Alguma coisa importante Aqui sendo feita Eu diria que Tem mais conexão Com o Harrenhal Do que nunca John Victor Isso significa então Que pode ter a luta Do Eamon Contra o Daemon Nesse episódio? Não, não fique tão ansioso Assim Porque grande batalha Eu acho que esse episódio Ainda não vai ter A conclusão que dá Para tirar a partir Desse trailer É que é o episódio Mais de sementes De dragão Para Hanera Do que tudo É um trailer Que empolga Porque é bom Porque a gente vai ver Mais dragões E dragões até que Não aparecendo na série Em mais detalhes Em resumo A gente vai ver Como a Hanera Se fortalece Enquanto mostra o Daemon E as tretas em Harrenhal Tomando uma decisão Enquanto isso Um foco no lado dos verdes Tendo progresso Em direção a Harrenhal E a estratégia lá De tentar quebrar O bloqueio na guela Acredito que é isso Que está sendo passado O episódio 7 Para preparar Para uma grande batalha Que pode aparecer No episódio 8 Vamos ver qual batalha Que eles vão escolher Para colocar ali Como é que vai ser encaixado Mas está promissor Coloca nos comentários O que você achou Desse trailer O que você está mais empolgado Para ver Eu é o Vermitor É esse dragão Sem dúvidas Mas se inscreve no canal Para você não perder Nenhuma novidade Essa semana Nossa cobertura Está na reta final Então vai ter coisa Muito importante Deixa esse like Ajuda muito na divulgação E já já eu estou de volta No mais é isso aí Um abraço Fui